Olá, o vídeo de hoje é para quem ama o que faz e tem imensa dificuldade de cobrar pelo seu serviço. Se identificou? Bom, eu sou Roberta Souza e trabalho quase há 10 anos com empreendedores e como empreendedora eu entendo muito bem disso. Por que isso acontece? Acontece por N motivos, mas um dos principais motivos é que aquilo que nós entregamos para o mundo, aquilo que geralmente está atrelado a um talento, até que a gente nasceu muitas vezes com esse talento, isso sai tão facilmente de nós que a gente tende a não ver o devido valor. Ai, Roberta, eu não estou entendendo direito. Olha só, quando a gente, por exemplo, falar para as pessoas, compartilhar as coisas que eu leio, isso é muito fácil para mim, dar aulas, palestras, é fácil. Isso quer dizer que eu tenho que cobrar pouco, porque isso é fácil? Na verdade, a relação de pouco, muito, preço versus valor, ele é uma questão muito importante para os empreendedores pensarem, tá? Por exemplo assim, qual é a diferença? Toda vez que um cliente, ele não entende exatamente qual é o benefício que o teu serviço ou teu produto vai trazer para a vida dele, ele vai sempre te enquadrar no preço. Ah, mas ele está me vendendo café. Ah, café custa 2 pila, café custa 3 pila, tá? Ele sempre vai te comparar. Agora, quando tu faz uma entrega de valor para ele, o que que é fazer essa entrega de valor? É dizer exatamente o que que o teu serviço, o teu negócio, entrega de transformação para a vida dele. Difícil de pensar? Olha só, é bem simples. Pensa o seguinte, se o teu negócio não existisse, como que seria a vida do teu cliente? Seria uma vida mais desorganizada? Seria uma vida com menos equilíbrio? Seria uma vida em que ele gastaria muito mais tempo para chegar naquele objetivo? Todos, e não me venham com a desculpa de que isso não serve para o meu negócio. Isso não é, não é verdade em nada, sabe? Porque todos nós, com as nossas profissões, nós entregamos algo de transformador para a vida do outro. E é justamente por, esses dias eu fui numa palestra de filosofia, e o filósofo dizia assim, aquilo que há de divino em nós, a filosofia já falava sobre isso. O que que é? É exatamente essa essência, exatamente essa coisa, possivelmente pela qual a gente já nasceu com isso, e que a gente, assim, entrega com todo o coração e facilmente. Mas não é por isso que não tenha que ser cobrado, não é por isso que tu tenha que ter medo de cobrar. Talvez, e faça um exercício, como vocês falam do seu serviço para colegas, para familiares, lá no almoço de domingo, até para o pai, para uma mãe, a gente, como essa coisa que a gente faz sai com tanta facilidade, a gente tende a não dar o devido valor. Esse filtro de não valorização passa por a gente, inclusive. Então, a gente, às vezes, fala até num diminutivo, fala, sabe, não dá o devido nome, porque a gente acha que as pessoas não vão entender, né? Na verdade, não. Na verdade, é uma questão de posicionamento. Tu deve, sim, falar que o teu serviço é isso, que o teu serviço faz essa entrega de valor, leva esse benefício para o cliente. E aí, sim, a gente começa a criar uma nova aura, né? Me veio essa palavra agora, mas tu coloca o teu negócio numa outra frequência, entende? E aí, qual é a consequência disso? A consequência é que aquele cliente que muitas vezes pedia por preço, te pedia desconto, ou até mesmo escolhia outro profissional por causa do teu preço, ele vai começar a te ver com outros olhos. Mas quem tem que fazer esse trabalho de casa, de entender qual é o benefício que tu entrega, e aí comunicar isso, isso é o tema do próximo vídeo, é uma coisa que tu tem que fazer. Não adianta só dizer o cliente, ah, os clientes são assim mesmo, isso não é verdade. A gente tem que fazer o tema de casa e entender exatamente o que de transformação a gente está entregando. E aí, sim, o nosso negócio vai ganhar um outro patamar. Tá? Espero que vocês tenham gostado, vai ter texto no blog e ferramenta. Beijo!